Você sabia? Esporte é o clube do Brasil que mais venceu em 2023. Esporte chega a 30 vitórias em 42 jogos na temporada, sendo a primeira vez desde 2017 que o clube atinge este número. Considerando o ano anterior, times como Palmeiras e Flamengo estão atrás. Era uma noite de quinta-feira no município de Bonito, a 136 quilômetros do Recife, quando o esporte estreou pelo Pernambucano. Na primeira partida disputada em 2023, ali, o empate sem gols com a equipe do Maguari frustrou a torcida, mas estava longe de indicar o que viria pela frente para os rubro-negros. Impulsionado por Wagner Love e Luciano Juba, o esporte chegou a 30 vitórias em 42 jogos e tornou-se o clube do Brasil que mais venceu nesta temporada. Vamos falar sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Quando eu venho aqui e digo que o esporte é, assim, disparado, favorito a ser o campeão da Série B do Campeonato Brasileiro, a galera que torce para outros clubes, não é? Vem aqui no meu canal e me chama de soberbo, de metido, de iludido, de um monte de coisa. Tem que ser muito, mas muito clubista para não admitir que o esporte é favorito a levantar o título da Série B, galera. O esporte é o favorito. Claro, significa que será o campeão? Significa que terminará entre os quatro? A gente não sabe. Pode ser que sim, pode ser que não. O Vitória pode ser campeão. O Novo Horizontino pode ser campeão. O Criciúma pode ser campeão. Até o Ceará, que está um pouco mais atrás, pode ser campeão também. Mas, bicho, vamos ser sinceros. Pelo ano que a gente está vendo que o esporte disputou em jogos, até o momento, o esporte é disparado no melhor time da Série B. Nós estamos no G4 da segunda divisão, na terceira colocação, com um jogo a menos do que todos. Mas, amanhã, quando o esporte jogar contra a equipe do Juventude, se o esporte vencer, o esporte será líder da competição e terá um jogo a menos. Entende? Então, galera, vamos ser sinceros, tá? Vamos ser sinceros. O esporte é, sim, o favorito a ganhar esta Série B do Campeonato Brasileiro. Aí, muitos podem até dizer, ah, mas o esporte só está jogando com um time de segunda divisão, com um time de terceira, de quarta divisão. O esporte não pegou nenhum teste, não pegou nenhum time grande. Pera aí, galera. Nós já estamos quase em julho e o esporte já provou que é um time competitivo, né? Agora, o esporte vai perder jogos. Nós perdemos dois jogos para o Ceará, um na primeira fase da Copa do Nordeste e o outro no primeiro jogo da final. Nós perdemos um jogo para o Criciúma nesta Série B e perdemos um jogo para o São Paulo na Copa do Brasil. Vamos fazer um pequeno teste aqui, tá? Como aqui eu falo mais de time do Nordeste, vamos colocar aqui os times do Nordeste. Então, veja bem. O esporte, assim como Fortaleza, Ceará, Vitória e Bahia, por exemplo, jogaram, cada um jogou o seu campeonato estadual. O esporte foi campeão estadual, assim como Fortaleza também foi e o Bahia também foi. O Ceará foi vice-campeão e o Ceará foi vice, né? Se não me engano. E o Vitória ficou ali, enfim, não foi muito bem no campeonato não, mas, enfim, paciência, tá? Depois, Copa do Nordeste. Tanto Vitória, como Esporte, como Bahia, como Ceará e como Fortaleza, disputaram o mesmo torneio, galera. E quando o torneio estava na fase de grupos, o esporte liderou não só o seu grupo, que tinha o Fortaleza, time de pré-libertadores na altura, o esporte liderou este grupo. E não só isso, o esporte foi o melhor time dos dois grupos da Copa do Nordeste. Foi o melhor time dos dois grupos. Tanto é que teve o direito de fazer a finalíssima da competição jogando na sua casa na Ilha do Retiro, tá? Então, se o campeonato da Copa do Nordeste tiver sido de pontos corridos, o esporte ter sido campeão, pô. O esporte perdeu a Copa do Nordeste nos pênaltis e isso pode acontecer com qualquer um. A gente perdeu um jogo para o Ceará na fase de grupos, depois ganhamos de um monte de gente, tá? Na fase de grupos, tá? Da Copa do Nordeste. Fomos para a semifinal, passamos pelo CRB, se não me engano, né? Depois fomos para a final, perdemos o primeiro jogo para o Ceará, ganhamos o segundo jogo na Ilha do Retiro e perdemos nos pênaltis. O que é que eu vou fazer? Paciência, né? Depois veio a Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, o esporte disputou as mesmas, digamos assim, as mesmas fases que, por exemplo, o Fortaleza disputou. O esporte disputou a terceira fase da Copa do Brasil e as oitavas de final, igual o Fortaleza. E tanto o Fortaleza como o esporte foram eliminados, né? Inclusive, o Fortaleza foi eliminado pelo Palmeiras, ganhando o segundo jogo de 1x0, né? Se não me engano, no Castelão. E o esporte foi eliminado também no jogo da volta. Dessa vez, o Fortaleza jogou em casa, né? O esporte jogou fora, no Morumbi, vencendo por 3x1 a equipe do São Paulo, cara. E aí a gente foi eliminado nos pênaltis. O Fortaleza nem sequer chegou a ser eliminado nos pênaltis, porque perdeu o primeiro jogo de 3x0 lá no Palestra. Já não é Palestra Itália, né? Enfim, no estádio lá do Palmeiras e ganhou em casa. Beleza, perdeu de um jogo, ganhou outro. Placar agregado deu Palmeiras, paciência. O Fortaleza foi eliminado com honra, tá? O esporte também. O esporte perdeu o primeiro jogo por 2x0 na Ilha do Retiro, com um jogador a menos, né? Porque enquanto os dois times estavam com 11 jogadores, estava 0x0. Aí o esporte teve o jogador expulso aos 15 minutos do segundo tempo. O São Paulo mandou no jogo e terminou ganhando, né? Massa, ok. No segundo jogo, o esporte fez o que ninguém acreditava. Foi lá, vestiram a camisa e os jogadores, honraram o clube e venceram o São Paulo por 3x1, pô. Levando a disputa para o pênalti. E não foi 3x1 no bambu, não. O esporte jogou muito melhor do que o São Paulo, cara. Muito melhor do que o São Paulo, cara. Muito melhor. E aí perderam os pênaltis. Paciência, né? Por infelicidade, tanto na Copa do Nordeste como na Copa do Brasil, um dos nossos melhores jogadores na temporada, ao lado de Wagner Love, né? Luciano Juba, perdeu um pênalti em cada competição. Paciência, vida que segue, né? No Campeonato Brasileiro da Série B, porra, nós somos o melhor time, cara. Os números estão aí, cara. No Globosport.com, o esporte é o time que mais venceu os jogos no futebol brasileiro. E ainda vai voltar a perder. Até o final do ano, nós temos aí mais seis meses de futebol. O esporte vai voltar a perder jogos. Só tem agora a Série B, não é? Então, a tendência é o esporte perder, ok. Mas a gente espera que o esporte não perca tantos jogos. Que o esporte ganhe o máximo possível para ser campeão. Ou pelo menos voltar para a primeira divisão, né? E você pode até dizer, ah, mas Série B é muita mamata. Ok. O esporte, nesse ano, jogou com três times de Série A do Campeonato Brasileiro. Jogamos dois jogos contra o São Paulo, onde perdemos um e ganhamos outro. Jogamos dois jogos contra o Coritiba, onde empatamos um e ganhamos outro. E jogamos um jogo contra o Bahia, onde vencemos na Ilha do Retiro. E não foi um placar qualquer, tá? Foi 6x0, galera. Entendeu? Então, a gente fez 6x0 no Bahia. Vencemos o Coritiba na Ilha do Retiro por 2x0 e empatamos lá em 3x3. Perdemos do São Paulo por 2x0 e ganhamos lá por 3x1. Então, sim, o esporte tá fazendo uma boa temporada. E esses são os motivos pelo qual eu não posso criticar o elenco, cara. Eu não posso criticar o clube. O clube tá seguindo. Nós fomos eliminados da Copa do Brasil da maneira que vocês viram. Nós chegamos à final da Copa do Nordeste. Nós ganhamos o estadual. O esporte vinha quebrado, galera. Quebrado é um ano de reconstrução na gestão do Iuri Romão. Então, graças a Deus, não tá devendo salários nem a funcionários, nem a comissão técnica, nem a jogadores, nada. Tá todo mundo pago em dia. E agora é correr por outro objetivo, que é voltar a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, não dá pra falar do esporte, tá? Realmente, quem vem aqui e fala mal do esporte é clubismo. O esporte é, sem dúvida, um dos melhores clubes do Brasil em 2023. Não esquece de deixar like nesse vídeo, hein? Se inscreve no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, galera! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus